Hoje e amanhã acontece em Cascavel o dia da pizza da Apofilab. As informações agora com a nossa colega Rebeca Branco. Serão 800 saborosas pizzas para você que quer se deliciar com esse prato que é maravilhoso ou ainda melhor, e o principal, ajudar a Apofilab que realiza um trabalho aí de referência com cerca de 200 crianças. Eu vou conversar agora com a Sônia Gimenez, ela que é a diretora aqui da Apofilab e vai poder explicar para a gente. Todos os anos as pizzas que são vendidas conseguem reverter aí um valor significativo para continuar esse trabalho. Novamente deste ano a expectativa é essa, né Sônia? Isso mesmo, né? A gente organiza esse evento beneficente das pizzas, compra uma pizza e promova um sorriso. Já é a décima que a gente está fazendo. É a segunda desse ano, né? A gente fez uma no primeiro semestre e essa aqui é do segundo. Essa renda, né, do que vai ser arrecadado os recursos vai ser revertido para a manutenção do serviço da Apofilab. Haja visto que hoje a despesa que a entidade tem, ela é bem grande, né? É em torno de 30 mil reais e as parcerias e convênio, ela reverte mais ou menos na metade desse valor. O restante a entidade tem que buscar através de eventos beneficente, né? O pessoal ali no fundo já está começando a organizar as caixas. As pizzas serão feitas amanhã e entregues já a partir das 10 horas? Isso mesmo, elas serão confeccionadas a partir de amanhã. Já às 7 da manhã a gente começa a confeccionar e às 10 já está sendo entregue as pizzas também aqui na Apofilab. Quem ainda, né, não fez a sua compra, né? Ainda temos alguns ingressos para ser vendido. É com frango de contupiry e é de calabresa a um custo de 30 reais. E também pode estar ligando aqui na Apofilab, né? Pelo telefone 3326 7746. As pessoas podem buscar no sábado também? Também. No sábado a gente já começa a entregar a partir das 8 até as 16 horas da tarde. Tá certo, muito obrigada, Sônia. Então, você que quer comprar uma pizza, reforçando, saboreção, frango com catupiry ou calabresa, você pode buscar aqui na Apofilab. Então, se tiver qualquer dúvida, 3326 7746, é isso, né? É esse telefone que você pode ligar, então, para quem sabe até mesmo reservar pizza, mas tem que vir aqui buscar o quanto antes, porque eles não podem guardar reserva de pizza para quem não vir no horário, porque conforme vai chegando o pessoal, pizza vai saindo. E geralmente, ó, é um sucesso. O pessoal vem cedo. Amanhã mesmo, a partir das 10 horas da manhã, a pizza já começa a ser entregue. Vai, então, até a noite e ainda no sábado até as 4 horas da tarde. Contribua. O valor é 30 reais. Um valor que você consegue comer uma pizza excelente e ainda ajudar com o trabalho da Apofilab, que atende, sem custo nenhum, crianças de 60 cidades da nossa região. De Cascavel, Rebeca Branco.